Olá, hoje eu quero falar com você sobre uma data mais do que especial. Estamos a menos de uma semana do Natal e não tem como não se contagiar por essa energia gostosa de confraternização que toma conta de nossa vida nessa época do ano. O Natal é uma festa religiosa comemorada em quase todos os países do mundo e traz consigo uma série de simbologias. Uma delas é a árvore de Natal. A primeira delas foi feita em 1510 na Letônia, porém com um significado pagão de agradar aos deuses. Somente com o monge beneditino São Bonifácio que a árvore de Natal passou a ter o significado da Santa Trindade pelas três pontas do Pinheiro. Já o bom velhinho que na noite de Natal traz presentes às crianças que se comportaram durante o ano foi uma lenda inspirada no arcebispo São Nicolau, que ajudou anonimamente pessoas com dificuldades financeiras. Ele colocava secretamente sacos com moedas nas chaminés das casas. Sua transformação em figura natalina aconteceu na Alemanha e a partir daí se espalhou pelo resto do mundo. E hoje não tem como não amar a figura do Papai Noel. Outra simbologia cristã é a troca de presentes. Começou com os reis magos que trouxeram presentes, ouro, incenso e mirra, ao menino Jesus e tornou-se uma tradição entre as famílias. Mas, com tudo isso, o real significado do Natal talvez seja a confraternização entre as pessoas. Em uma época de tanta ausência, estar presente é uma dádiva que deve ser comemorada e compartilhada. E nós da Família Care desejamos a você e sua família um Natal com muito amor e muita paz. E nos encontramos no próximo Momento Care. Até lá!